O equipamento a ser estudado tem, em sua maioria, circuitos e placas eletrônicas. Desta forma, é necessário que, neste curso, o aluno aprenda eletrônica analógica de potência reversa e digital. No nosso caso aqui, seria eletrônica geral. Vamos dar um apanhado em sua totalidade. Adotamos essa apostila, esse livro, desta editora, pela facilidade didática a qual a mesma tem, e pelas explicações sem o uso de termos técnicos muito ferrônios. Estarei explicando, através de videoaula, o do ônibus e o andar da carruagem, em termos deste material didático. Portanto, esta é a capa inicial. Faça o download do material de apoio. Execute os exercícios. Esta daqui não seria bem uma videoaula, mas sim uma apresentação do conteúdo a ser estudado. Portanto, visualizem todo este conteúdo. Crie em sua pasta no Windows Explorer, pastas e sub-pastas pertinentes a esta matéria. Que tenham todos uma boa videoaula. Eletrônica. Sumário ou índice geral. Sobre este livro, no nosso caso, adotado. O que é a eletrônica? Sobre a corrente elétrica. Criando circuitos. Controlando a corrente. Observando os resistores. Pesquisando a eletrônica. Armazenando a carga elétrica. Símbolos e diagramas. Símbolos e diagramas. Introduzindo o transistor. Transistores em circuitos. Desistores especiais. Mais sob tensão. Divisores de tensão. Divisores de tensão. Colocando em circuitos. Correntes mais fortes. Circuitos com dois transistores. Eletrônica digital. Mais circuitos digitais. Mais circuitos digitais. Amplificadores. Sobre o chip. A história da eletrônica. Testando e projetando circuitos. Testando e projetando circuitos. Código de cores. Um programa do computador. O que comprar? Como soldar. Como soldar. Preparando a placa para experiências. Palavras usadas em eletrônica. Diagramas de circuitos. E respostas para os problemas propostos. Verificação e correção de falhas. E por final. O índice analítico.